Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de PKXD ainda jogando na atualização, porque o assunto é a atualização, claro né gente? Porque uma coisa que ficou faltando eu mostrar pra vocês é onde está escondida a caixa secreta da atualização. Dessa vez ela não tá nem tão secreta assim, na verdade ela tá um pouco. Bom, eu vou explicar. Pessoal, como vocês sabem agora aqui com o álbum de figurinhas, a gente tem que ir fazendo missões, certo? Certo. Pois é galera, e fazendo as missões a gente acaba indo a lugares, como por exemplo lá na Crazy Run, a gente vai também na Pet Parade, não é mesmo? E vai também entregar pizzas? Será que a gente vai entregar pizzas? Pois é, indo entregar pizza você acaba descobrindo aonde tá escondida a caixa secreta. E é pra lá que eu tô indo agora pessoal, tô indo aqui pulando e correndo. Apareceu ali que eu tinha uma figurinha pra resgatar, ou foi impressão minha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque talvez eu tenha visto alguma coisa, peraí, peraí, aqui, deixa eu ver. Tem mesmo? Não acredito, que figurinha é essa? Minha casa vale a pena, gasto total de 10 mil moedas em imóveis. Ih, já gastei faz tempo que eu já gastei isso né pessoal? Ainda mais que eu tenho um monte de casas, então tipo, pra customizar todas as casas a gente acaba gastando né? É uma certa quantidade de moedas, uma certa, enorme quantidade de moedas. Bom, tô chegando aqui na pizzaria, entrei aqui na pizzaria e olha só pessoal, quando você entra, você já vê uma coisa diferente. Esse planetinho aqui ó, olha que pertinho que ele tá aqui do forno da pizza, muito estranho né? Muito estranho. Daí você dá uma olhadinha lá pra cima, você vê que tem outro planetinho ali, outro planetinho e de repente, uau! Uau, uma caixa! Será que a gente consegue pegar sem usar nenhum tipo de armadura? É isso que nós vamos descobrir. Vou tentar subir aqui, já tô vendo que eu não tô conseguindo. Será que essa é um tipo de caixa que a gente só consegue se a gente for utilizar algum tipo de armadura? Não sei. Vamos, op, eu fui sair, olha onde eu fui sair gente, eu fui sair aqui na mochila. Vamos lá pegar o super pulo, vamos lá pegar o super pulo pra gente tirar essa dúvida. Eu acho que o PKXD não faria isso, o PKXD faria uma caixa que todos possam pegar, mesmo aqueles que não tem armadura. Só utilizando é claro o super pulo. Então ó, tomei o super pulo, agora eu tento subir, ó, subi aqui nessa parte. Daí eu tento subir agora, ah, tá, eu tento subir, tento e vou tentar mais uma vez né, porque eu acabei de cair. Calma, calma pessoal, muita calma nessa hora. Gente, eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo mirar. Ah, e agora eu consegui. Agora vamos pular para o planetinha verde. Agora para o planetinha, tem que ficar bem na beirinha, vocês já perceberam gente. Mas assim, uma coisa que eu já vou tirar a minha primeira conclusão. Eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível. Aí, é, só correr e no último segundo pular, tá? Vamos tentar de novo, correr e no último segundo pular. Ah, é possível sim gente. Pegar a caixa sem utilizar nenhuma armadura. É, mas é melhor eu pegar antes do super pulo acabar, né? Pulou, pegou. Aê, pulou, pegou. Gente, tá muito fácil de pegar essa caixa. Vamos ver o que vai sair daqui de dentro dela. 500 moedinhas. O que mais, o que mais? 50 bilhetes. Mais alguma coisa. E era isso gente. Ó, figurinha desbloqueada. O que tem na caixa, que a gente acabou ganhando uma figurinha por a gente encontrar a caixa. Isso foi legal, hein? Eu já vou lá direto para a minha casa. Porque se você não viu os itens que eu já ganhei. Olha só que lindos gente. Olha só os itens que eu já ganhei aqui. E que eu já coloquei na minha casa. Muito fofo né gente. Eu amei, amei. Eu acho que o meu preferido por enquanto está sendo esse videogame gigante. Olha isso. Já pensou se desse para a gente jogar gente? Ia ser muito top. Bom, deixa eu ver então qual é a minha figurinha que eu acabei de ganhar. Essa daqui é o que tem na caixa. O que tem na caixa. Olha que da hora. É uma figurinha de caixa. Que bonitinha. Bom, por enquanto. Então, essas foram as minhas figurinhas. Tem mais uma? Tem mais uma que eu não coletei. Onde será que ela está? Aqui no começo? Não, não. Pera aí que vai ter mais uma gente. Ela está em algum lugar por aqui. Ué, mas que estranho. Eu achei que eu já tinha coletado todas. Cadê? Cadê gente? Vocês já viram por aí? Aqui, está aqui, está aqui ó. O que será que é isso? Coletar. Figurinha desbloqueada. Comprar é divertido. Gaste 10 mil moedas. Cumulativo. Ah, mais uma figurinha gente. Mais uma figurinha. E olha só. Chegaram aqui a Manu e a Aninha. E elas estão vendo aqui os itens que eu ganhei. Conseguindo as figurinhas. As minhas primeiras figurinhas. Mas ainda tem muitas e muitas mais figurinhas. Para a gente coletar. Para depois conseguir mais itens exclusivos. Para depois a gente poder decorar mais ainda a casa. Mas é claro, né? Que vai ficar para os próximos gameplays. Todas essas novas missões. E se você gostou desse vídeo, então, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau. Todos os dias, todas as horas. Um amigo vai encontrar a felicidade, o sonho e a alegria. Vivem juntos nesse lugar. Se tem magia ou faz de conta. Não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre. Basta você acreditar. E então... Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido se vem do coração. Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Pepe Toys. Porque... Todos os dias, todas as horas. Um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho e a alegria. Vivem juntos nesse lugar. Se tem magia ou faz de conta. Não tem hora pra terminar. Onde a infância dura pra sempre. Basta você acreditar. E então... Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido se vem do coração. Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys. Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Pule, desce, grite, se agite e se jogue no chão. Tudo é permitido e divertido se vem do coração. Corre, corre, corre. Vem comigo. Vem brincar. Vem brincar. Vem pra festa. Chame o seu irmão, o seu vizinho. Não fique fora dessa. Muita energia positiva vai rolar entre nós. Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys. Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar. A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar.